Música Continua o aviso de um barbílico Que de quando em quando te vê sonhando De ver diferente, a gente acende No jeito, no olhar, até no andar Continua o aviso de um barbílico E sabe do que te amo, sabe do que te amo E sabe do que eu sei, eu tô te falando Tem amor chegando até Música Se inscreva. 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 Se inscreva.